Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Todos nós, Senhor Jesus, o Salvador Esquilhas no céu, assim de lá Foras do mal, vamos se enredar Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Vem, que está chegando o Natal Natal é alegria Hoje Jesus nunca nasceu Fora esse noite, dia, amor Vem, que está chegando o Natal 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 Vem, que está chegando o Natal